Denúncias, manifestações, elogios, encaminhamentos, qual o papel da ouvidoria dentro da instituição de ensino? No TV Campus Entrevista, desta segunda-feira, recebemos o professor e ouvidor-geral da Universidade, Tomé Lovato, para esclarecer quais as prerrogativas do setor e também desmistificar os achismos. Fica por aí, porque o TV Campus de hoje está começando. Eu sou o Nick Santos, estudante de jornalismo, e na técnica nos acompanha o colega Bruno Felipe. No TV Campus Entrevista, desta segunda-feira, vamos falar sobre a ouvidoria da UFSM. Com o professor, aliás, muito obrigado, professor Tomé Lovato, que já está aqui conosco, ouvidor-geral da UFSM, para conversar com a gente. Bem-vindo. Boa tarde. Minha saudação a ti, Nick, a toda a equipe de apoio aqui, demais colegas da TV Campus, e também a comunidade que nos escuta e nos vê, nesse momento, pelas imagens da TV Campus. Perfeito, professor. Vamos começar falando, então, do que se trata a ouvidoria. Certo. A ouvidoria da Universidade, ela iniciou com uma resolução em 2009, ou seja, há 15 anos, e, claro, que iniciou no momento em que havia uma certa pressão para que as universidades estabelecessem as suas ouvidorias. Ela iniciou com uma tramitação interna de processos, e, a partir da evolução da legislação, legislações de 2013, 2014, 2017, e, mais recentemente, algumas atualizações, ela passou a fazer parte de uma rede nacional de ouvidorias, um sistema nacional de ouvidorias, o chamado SISOV. E passou a fazer parte, também, do arcabouço da Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União, que abarca o controle de todos os órgãos de controle interno da universidade, ou seja, a ouvidoria geral, a auditoria interna e a corrigidoria setorial da universidade. Três órgãos que, hoje, trabalham juntos, próximos ali no térreo da reitoria, e que são auditados, em tempo real, pela Controladoria Geral da União. São órgãos de controle no sentido que todas as questões que surgem de problemas, que são levados, que podem virar processo, não acabam entrando pela ouvidoria e podem ser destinados à auditoria interna, à corrigidoria setorial, ou a ambas, conforme o teor, o tema que trata essas situações. A ouvidoria geral, também, ela é para ser um canal de comunicação entre a instituição, e, no caso, também a gestão da instituição, e a comunidade de usuários. No caso, o principal usuário da universidade, do seu serviço, são os estudantes, de nível de graduação, pós-graduação, também de ensino médio, que a universidade tem, inclusive, hoje, temos até a pré-escola, né, como um projeto com essa categoria. Então, todos os usuários, também, nossos professores, não deixam de ser um usuário, o nosso técnico administrativo, e também a comunidade externa, que, muitas vezes, usufrui de serviços da universidade. Muitos serviços que são prestados pelos estudantes, né, através, por exemplo, do serviço odontológico, é um deles, né, e alguns outros que a comunidade utiliza. Então, a ouvidoria, ela está sempre apta, aberta, para receber manifestações, como nós chamamos, as manifestações, que podem ser denúncias, pode ser uma comunicação, que, na realidade, comunicação de uma irregularidade é uma chamada de denúncia anônima. A denúncia normal é uma denúncia pseudonimizada, onde o cidadão não aparece identificado, mas, através de um pseudônimo de cidadão, e, se for o caso, nós podemos identificar. Quando é uma comunicação que configura a denúncia anônima, o cidadão não é identificado e também não recebe resposta da sua manifestação. Também pode ser feita as manifestações tipo solicitação, manifestação tipo sugestão, manifestação sugerindo, por exemplo, uma simplificação no serviço da universidade e também pode ser feito o elogio, né, o elogio que, quando alguém tem a prestação do serviço bem feita, a pessoa ficou muito satisfeita, gostou, realmente quer dar um retorno para a universidade, então, ela faz uma manifestação na forma de elogio, né. E tudo isso é feito dentro de uma plataforma hoje, uma plataforma digital chamada Fala.br, que está continuamente sendo aperfeiçoada, surgindo novas funcionalidades, né, de acordo com o que a legislação vai permitindo e também as questões tecnológicas vão permitindo, de maneira que qualquer cidadão pode se manifestar. E a ouvidoria, em princípio, orienta, mesmo que chegue uma mensagem por e-mail, chegue presencialmente alguém na ouvidoria para colocar uma questão, a ouvidoria orienta ou ajuda o cidadão a fazer a manifestação nessa plataforma, né. Por quê? Porque é importante você fazer nessa plataforma, porque nós vamos ter toda uma estatística registrada, os auditores vão nos acompanhar em tempo integral, nós temos prazos para responder essas manifestações, ou seja, recebemos uma manifestação referente, por exemplo, a uma determinada unidade de ensino, um centro da universidade. Encaminhamos para a direção desse centro, que pelo nosso regimento interno é a responsável pela apuração, a direção através de uma comissão de sindicância, de algum processo rápido, né, ou mais demorado, até alguma comissão disciplinar pode fazer a apuração, dependendo do que aconteceu, devolver para a ouvidoria e a ouvidoria, então, devolve na plataforma esse resultado. Para o denunciante, por exemplo? Para o denunciante, no caso, para o manifestante, né, que fez... Para essa manifestação, como se for uma denúncia, no caso, ou outras situações. Mesmo o elogio acaba o manifestante recebendo um retorno desse elogio, porque a unidade recebe através de um processo interno nosso, né, um PNC, essa manifestação na forma de um PDF, lê aquilo ali e vai respondendo dentro desse processo, e tem um prazo inicialmente de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias, desculpa, por mais 20 dias, né, e nesse tempo nós temos que responder também dentro da plataforma, ou seja, em 20 dias a gente recebe as respostas, temos mais 10 para responder na plataforma, se houver prorrogação, então, mais 20 dias, temos mais 10 também para responder. Se não houver conclusão, for um processo complicado, que houver demandar por ações, sindicância, depois o processo disciplinar, pode levar meio ano, um ano, até mais, né, ou até vários anos, quando houver um encerramento, você abre aquela manifestação, né, que foi encerrada lá, digamos assim, com a situação incompleta ou não resolvida, e você recoloca, então, o resultado apurado, né, nessa manifestação, de maneira que lá o usuário, o cidadão, vai receber essa manifestação. E quando é uma manifestação, denúncia, por exemplo, como o exemplo que você deste, se envolve um centro de ensino, o próprio centro faz a apuração, então? Dependendo da situação, porque dependendo do tipo de problema, nós temos termos mais sensíveis, por exemplo, como assédio sexual, assédio moral, racismo, júria racial, são temas que nós temos que trabalhar diretamente com o gabinete do reitor, até porque muitas vezes o manifestante faz no ouvidoria a manifestação, mas também vai no Ministério Público, vai na imprensa, né, e o responsável máximo pela instituição tem que saber disso em tempo real, para que ele possa também se manifestar, responder algo a respeito, né, então parte aí pelo gabinete do reitor. Algumas outras circunstâncias, por exemplo, um estresse entre um professor, um estudante durante uma aula, alguma alteração do professor, por exemplo, do estudante, se manda para o centro de ensino, para a direção, que a direção, então, normalmente faz uma sindicância investigativa, ouve o professor, ouve a turma, ouve os alunos, essa comissão nomeada, então faz um relatório final, que delibera, muitas vezes, pelo arquivamento, houve um momento ali de um pequeno estresse, mas que não configurou, não configurou a chamada materialidade, ou que configura algum crime passível de punição. Se há alguma coisa mais grave, então, essa sindicância investigativa recomenda um processo administrativo disciplinar, que dependendo do grau da gravidade, deverá vir para a corrigidoria setorial da universidade. Na realidade, a corrigidoria setorial é que faz a chamada admissibilidade para um processo administrativo disciplinar, que poderá gerar uma punição, desde uma advertência até, no grau máximo, a demissão. Fora isso, também, muitas vezes, dependendo do que aconteceu, o denunciante também pode fazer denúncia na Polícia Civil, na Polícia Federal, e aí vai ter a apuração na instância civil, criminal, que poderá gerar outras punições para a pessoa. Então, é como se fosse uma apuração interna da universidade, em paralelo a essa apuração da polícia, por exemplo. Exatamente. Então, nós, como ouvidoria em si, deixando bem claro, ouvidoria, ela apenas recebe e encaminha para direções de centro, direções de pró-reitoria, direções de outras unidades da universidade, colégios técnicos, por exemplo, e, dependendo da gravidade da situação, ela encaminha, então, para o gabinete do reitor, que vai, por sua vez, diretamente para a corrigidoria. Então, recebe essa primeira etapa. A ouvidoria não tem papel prerrogativa de polícia, por exemplo. Não tem papel de polícia, de punição, nem de investigação. Ela apenas interage, pode interagir com o manifestante solicitando maiores esclarecimentos, uma prova mais bem definida, uma materialidade. Muitas pessoas citam a situação toda e não coloca nenhuma comprovação. Quer dizer, não tem materialidade, não tem onde agarrar. Olha, está acontecendo um assédio de um professor contra uma estudante, mas não coloca disciplina, horário, nome, uma gravação, uma foto, um áudio, não indica testemunhas, pode indicar testemunhas também. Muitas vezes acontece até de identificar uma pessoa ou outra, depois o pessoal, na hora de testemunhar mesmo, fica com medo de uma retaliação. Isso, infelizmente, acontece, mas se arquiva quando não há possibilidade de encontrar materialidade. Por exemplo, a pessoa faz uma denúncia anônima, que nós chamamos comunicação de irregularidade. Faça a denúncia anônima onde ela não é identificada, mas ela também não coloca as provas, a materialidade. Só coloca indícios, mas esses indícios são insuficientes, muitas vezes, para que haja punição. Muitas vezes ela coloca, sim, os indícios, coloca anexado ali, notas fiscais, coloca mensagens de redes sociais, por exemplo, Facebook, WhatsApp e tudo mais, Instagram e aí. Então, aquilo ali pode gerar a identificação das pessoas e aí a chamada para depoimento e tudo mais, né? Então, que pode gerar um processo aí, sim, de materialidade e aí punição. É importante falar isso porque, às vezes, o pessoal realmente tem essa ideia de que na ouvidoria se realiza esse trabalho, de certa forma, investigativo, policial, mas então, ali é um momento de recebimento das manifestações, então. Exato. Então, muitas vezes, há um desentendimento entre pessoas, digamos, entre um servidor técnico administrativo, entre um docente ou entre dois docentes ou entre dois técnicos administrativos. Aquilo ali, na medida que chega, muitas vezes, no primeiro momento, a pessoa entende, ó, estou fazendo isso e eu quero uma punição. Já diz até a punição e quero que a pessoa seja demitida, né? Muitas vezes vem a manifestação com esse teor. Bom, nós ouvimos, procuramos ouvir a pessoa, outra parte, vamos ver que, na realidade, há um estresse muito grande, uma incompatibilidade, muitas vezes. Quando são identificadas, a gente chama uma parte, chama outra. Então, nós podemos, muitas vezes, aqui, quando não há uma materialidade explícita, né? Que não configura uma infração disciplinar. Então, nós conseguimos fazer também a mediação de conflitos. Então, fazemos uma pré-mediação, ouvindo uma parte, depois ouvindo outra e, em um segundo momento, presencialmente ou via web, nós fazemos uma chamada mediação em si, né? Entre as partes, para que haja, se houver acordo de concordância mútua, um chamado termo de compromisso, onde ambos se comprometem a rever o seu comportamento que chegou, que gerou aquele conflito, para que não se repita novamente aquele conflito, né? Nós tivemos muitos casos de sucesso, né? Nessa linha, estamos tendo já nos últimos anos, desde a gestão anterior da ouvidora Sônia Venturini. E agora, também, nós temos um servidor muito bom nessa parte de mediação, com os cursos todos completos, que é o Odilei e o Avni Shack, né? Que conduz esse processo. Sempre tem que ter duas pessoas da ouvidoria, então, normalmente, o ouvidor e mais o Odilei, para fazer esse processo e chegamos a esse termo de compromisso das partes, né? Para que evite chegar novamente aquela tensão exagerada que se chegou. E o papel do ouvidor, ele é temporário, né? É temporário. Se nós temos na ouvidoria um mandato de três anos, temos um perfil que é analisado pela Controladoria Geral da União, leva um tempo, um currículo, em função da experiência administrativa e também cursos na própria área, né? Tem um número mínimo de cursos exigidos aí. São oito cursos de 20 horas que você tem que ter com aprovação, né? São feitos pelo Mudo. E, a partir disso, então, durante três anos, a gente pode fazer exercício de mandato, podendo, se o reitor interessar, né? Prorrogar por mais três anos, indicar novamente para a Controladoria Geral por mais três anos, né? Essa é a nossa realidade em termos de mandato, né? É um cargo que, em princípio, lá no início, a primeira resolução da Universidade previa que fosse o nome aprovado pelo Conselho Universitário, mas hoje, em função de que a Controladoria Geral assumiu essa prorrogativa, logicamente, com uma questão de gentileza, cortesia, o reitor normalmente submete também ao Conselho Universitário o nome, né? Para que isso aconteça. Eu, no meu caso, assumi em 13 de dezembro de 2022. Então, 12 de dezembro de 2025 fecho meus três primeiros anos, né? É um trabalho muito bom, muito gratificante. Espero que surjam novos nomes para dar continuidade, uma vez que eu já acabei encerrando agora, em março deste ano, minha carreira docente, aposentei e pretendo também parar totalmente em dezembro do ano que vem. É um trabalho muito gratificante porque nós ficamos conhecendo situações da Universidade, certos aspectos culturais de convivência que, se não fossem esses processos todos que nós trabalhamos, não conheceríamos, né? Ficaria bem difícil de visualizar. E colaborar também, porque um dos pontos também foi importante, que era importante salientar, acho que nesse momento também, que a ouvidoria tem um papel de, com todo esse caldo de situações que nós vamos observando, alimentar a gestão com iniciativa, sugerir para a gestão, olha, temos que prestar atenção em tal aspecto, outro aspecto aqui que está deixando a desejar, né? Porque está havendo muitas reclamações a respeito ou nos antecipar em alguma questão que não é um problema da gestão em si, mas que muitas vezes a pessoa vem para cá com diferentes origens, diferentes níveis culturais, da mais hoje com estudantes de todo o Brasil, com estrangeiros, com abrigados, refugiados também, né? Então nós temos que uma dificuldade bastante grande que haja um entendimento interno. Então nós podemos também estabelecer políticas, muitas vezes simples assim, né? De pequenas antecipações para que evite conflitos que a gente tem detectado na ouvidoria, que faltou talvez nos anteciparmos naquela situação, dar um acolhimento melhor para determinadas situações, para que evitasse aquele conflito, né? Aquela situação conflituosa que se estabeleceu. Tudo isso a partir das manifestações que vocês recebem? Serve também então de análise para traçar políticas a longo prazo? Tranquilamente. Então claro que aí fica a cargo da gestão. Nós fazemos um relatório anual ao reitor, o reitor analisa os tipos de demanda que houveram, o que predominou mais, o que foi mais grave, o que se analisa, o que se poderia ter tomado de uma atitude para prevenir para os próximos momentos, né? Então são indicadores assim que vão nos proporcionando, né? E aí logicamente temos também o filtro da controladoria geral da União, fazemos uns dois momentos bastante intensos com ele também, uma reunião em Porto Alegre com os ouvidores de todo o Estado e as equipes, né? Para que a gente possa também interpretar o que aconteceu, para que outras pessoas olhando de forma nos ajudem a entender melhor. Muitas vezes nós aqui envolvidos no dia a dia, com as pressões, com a cultura, com a correria, não percebemos, né? Então é importante também, e é algo para se destacar, que a comunidade deve então se manifestar, são várias manifestações, porque também serve para o desenvolvimento da própria universidade, então. Então aí está a importância também, professor, de fazer esse reforço de que se passa alguma situação, não necessariamente denúncia, mas elogios, é necessário entrar em contato com a ouvidoria e se manifestar? A ouvidoria, para ter uma ideia assim, um aspecto que eu queria reforçar aqui, é importante bem a tua pergunta, que vai nessa linha. A ouvidoria está de portas abertas, em princípio, durante o horário do expediente, a não ser que haja algum problema com todas da equipe, por algum motivo, né? Ou a gente tem alguma reunião, alguma questão interna, a gente bota um aviso na porta, mas em princípio estamos lá das 8 horas ao meio-dia e da 1 hora às 5 da tarde, né? Também temos telefone, e-mail, para agendarmos e sempre que possível também atendemos presencialmente quem chega mesmo sem ser agendar, né? Nem sempre se consegue, mas espera um pouco, a gente acaba conversando ou fazer uma pré-conversa e depois agenda um momento mais demorado. Porque nós também temos que ajudar que a comunidade entenda o seguinte, a ouvidoria está lá para que a gente seja um espaço de acolhida e que a pessoa possa ir lá desabafar. Então, se tem um problema que é desabafar e a gente ajuda a pensar a situação, muitas vezes acaba nem acontecendo uma manifestação da ouvidoria. Claro que pela visão da legislação hoje, da Controladoria Geral da União e também da ouvidoria geral da União, é importante que se registre tudo. Todas as visitas, agora com o plano de gestão de desempenho, nós estamos trabalhando com registrando todas as visitas que recebemos, telefonemas, o PGD, né? Também e-mails que chegam, mensagem do WhatsApp e é muito importante a gente receber o pessoal, que o pessoal vá lá também conversar, que muitas vezes a pessoa está com um problema, não sabe como resolver. Por exemplo, atendemos há dias um estudante estrangeiro da moradora da Casa Estudante. Ele não sabia que tinha uma diretoria da Casa Estudante, não sabia que tinha um estatuto da Casa Estudante e veio direto na ouvidoria. Também mostramos para ele que além disso tem uma coordenadoria de moradia estudantil dentro da Proreitoria de Assuntos Estudantes. Então, ajudamos ele a entender qual a função de cada um desses órgãos. Então, ele foi nas partes e conseguiu resolver o problema dele, mas ele não tinha o esclarecimento. É uma pessoa com dificuldade com a língua e tudo mais. E com isso acabou que o problema dele teve um encaminhamento, um apoio. Então, a ouvidoria também faz esse papel. Tem uma ouvidoria, na realidade, ela tem que estar procurando sempre estar por dentro de tudo o que acontece na universidade, todas as dinâmicas que acontecem como funcionam para que as pessoas possam entender isso e também achar uma solução para o seu problema. Então, a ouvidoria faz mediação, ela faz esse suporte aos alunos. São vários papéis. Esclarecimento, mediação. É claro que as mediações hoje estão sendo registradas. Nós temos uma legislação agora recente de que a mediação de conflitos é abrigada em lei agora. Então, a ouvidoria, em princípio, é o local. Já na prática, estamos abrigando, estamos estruturando a ouvidoria para que dentro tenha um setor de mediação. Também lá nós temos o setor do ESIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, onde a pessoa quer saber de um concurso, os aprovados, resultados, de um projeto que veio recurso, por exemplo, público e como é que foi gasto, como é que foi a comprovação, um determinado concurso docente ou técnico administrativo, como é que foi feito esse concurso, como é que foram feitas as etapas. Então, fora aquelas questões que são sigilosas, se divulga o cidadão, temos uma demanda muito grande nessa linha justamente de mestrandos e doutorandos, servidores públicos que utilizam as instituições públicas para fazer os seus trabalhos de pesquisa. Então, solicito para nós inúmeras informações com tabelas, dados e estatísticas que depois vão utilizar os seus trabalhos de mestrado e doutorado. Esse é um trabalho que nos tem dado bastante trabalho, mas é bastante útil e nós fazemos também essa parte. Então, é importante o papel da ouvidoria em vários aspectos. Não é só denúncia, então são várias manifestações e como é mesmo que a pessoa pode fazer uma manifestação, é por um aplicativo. Sim, existe a chamada plataforma Fala B. Ela funciona bem, é um aplicativo dentro da internet, do Windows, do Chrome. Então, a pessoa abrindo a página da universidade, é uma plataforma de ouvidoria e acesso à informação controlada pela Controladoria Geral da União. Entendi. É uma plataforma nacional, né? Que ali, então, o cidadão vai clicar em ouvidoria na página principal da universidade, a quinta palavra na linha horizontal que existe ali, logo abaixo do nome da universidade, e está ali, ouvidoria. Então, clicando em ouvidoria vai aparecer os vários tipos de manifestação que a pessoa pode fazer, tem uma pequena explicação sobre cada uma delas, como que se procede, né? E, então, como eu digo, num primeiro momento entrar num processo, ainda que pouca gente está lendo e se esclarecendo a respeito. Então, a ouvidoria se coloca à disposição por telefone, WhatsApp, e-mail, para esclarecer como a pessoa pode fazer sua manifestação. Bom, aí eu quero fazer uma denúncia. Na realidade, ouve a pessoa e diz, olha, isso não é uma denúncia, é uma reclamação, né? Então, encaixa lá na reclamação, ela coloca suas dúvidas, sua queixa do que ela não está satisfeita, e a ouvidoria encaminha para o setor responsável, para a unidade responsável, a unidade responde e esclarece. Aquela reclamação, se é possível atender ou não, muitas vezes é uma situação, por exemplo, o professor não entregou nota. Agora, final do semestre acontece muito. O estudante tem um prazo, depois da última prova, para receber a nota e a poder saber se ficou em exame ou não. O professor não divulga no prazo. E o aluno, puxa, eu quero viajar, eu tenho outros exames, e de repente fica sabendo em cima da hora do exame que ele está em exame, né? É uma reclamação. A gente manda, então, para o centro que o professor está lotado, o centro manda para o chefe do departamento e o chefe conversa com o professor. Aí o professor vai dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, se houve um esquecimento dele que não divulgou, então ele vai reconhecer também. O trabalho conjunto, então. Não gera punição, nada. É uma questão só de, muitas vezes, o professor está participando de um congresso, está numa banca de dissertação, de tese, ou adoeceu, ou achou que tinha dado o enter, lá e o sistema deu uma pane, não salvou e não encaminhou as notas, né? E, às vezes, talvez, professor, isso pode ser conversado até entre docente e alunos. Exato. Dessa conversa. É uma negociação. Agora, por exemplo, teve conflitos, agora, nesse semestre, especificamente, que nós tivemos uma prorrogação do semestre em função da questão climática que houve no Rio Grande do Sul, dos excessos de chuva aí, no mês de maio, e mais a greve no meio disso. Tem professores que fizeram greve, que teve essa parada também com a questão da chuva, e aí retomaram e concluíram o semestre naquela previsão inicial, agora, no fim de julho. E os estudantes, puxa vida, mas eu não tive todo o conteúdo, o professor não deu aula, fez greve, teve a parada e agora já está fazendo prova e exame. E os estudantes, tem muitos que querem realmente o conteúdo, e é o certo, querem se formar bem. Ou muitos fecham o olho porque, não, está bem, eu tendo a minha nota, está suficiente. Bom, e aí, então, tem essa reclamação. Tem outra que estudantes, ao contrário, querem terminar tudo agora, mas o professor diz, não, teve a parada, eu fiz greve, eu vou dar aula, então, lá, até o dia 24 de setembro, conclui o semestre lá. Mas, professor, nós só estamos com a sua disciplina. Bom, o calendário me dá abrigo, eu vou seguir o que o calendário prevê. Então, os alunos também fazem uma manifestação para nós, né, pela plataforma, a reclamação e tal, se esclarece tudo isso, né, e lógico que alguém, nem todos vão ficar contentes, uns querem já terminar logo e embora, outros querem o conteúdo até o fim, né. Então, só para ter uma ideia de algumas, alguns tipos de reclamações que chegaram agora, nesses últimos dias, em função desse semestre atípico, né, que nós estamos aí concluindo. Perfeito. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente, então, falando sobre a ouvidoria. Obrigado por esclarecer e desmistificar algumas coisas também, né, que as pessoas geralmente acham sobre o papel da ouvidoria, então é importante estar aqui e esclarecer qual é o papel da ouvidoria, o que compete à ouvidoria e o que não compete à entidade. Obrigado. É uma oportunidade muito boa para esclarecer e, logicamente, vamos ter outros momentos, porque é um assunto muito rico, bastante intenso e com bastante novidades a cada manifestação que acontece. É isso. Obrigado, professor. Obrigado a você também por mais uma companhia nessa segunda-feira. É sempre bom ter você aí do lado com a gente no TV Campus Entrevista. Lembrando que segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, tem novos episódios. Toda semana, aliás, a gente traz diferentes pesquisadores, professores, alunos para conversar aqui no nosso programa. Você pode acompanhar o nosso bate-papo pelo canal do YouTube da TV Campus, só colocar ali TV Campus UFSM, também pôr no canal 15 da NET de Santa Maria ou ouvir o seu tocador de áudio favorito e também na programação das rádios da UFSM. Lá você consegue acompanhar a nossa programação. Segunda-feira, então, te espero com mais um TV Campus Entrevista. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri